Hoje o vídeo vai ser pra família, ou talvez nem tanto. Trago pra vocês algumas mitagens em The Boys, uma série de heróis que dá mais pra vilões. Antes de ir pro vídeo, peço pra vocês passarem no meu canal secundário, que hoje, domingo, vou estar fazendo uma live, jogando, trocando uma ideia com vocês. E quem sabe, dando até umas dicas de edição. Ah é, comentem aqui o seu personagem favorito de The Boys. O meu nem precisa falar, né, já tá no perfil do canal. E pra você que está afim de assistir a série, mas tá sem aquela grana, a Yusine tem todas as temporadas de The Boys, além de outros filmes também, lançamento, anime, tudo você encontra na Yusine, beleza? É só baixar a Yusine e assistir. Então é isso, valeu! Essa cena aqui era a terceira temporada, episódio 2. Aqui Billy Bruto enfrenta o Pólvora, só que o Pólvora não sabia que o Billy Bruto tinha injetado um composto V temporário, que deixa ele com os poderes bem pica, mano. E o resultado foi isso aí. Aqui o Flash do Paraguai. Tava tomando aquele milkshake. Só que ele perdeu velocidade, porque ele usou muito composto V. E se ele corresse mais uma vez, já ia de berço. Então o Capitão Paz viu ele, tava cheio de ódio, começou a esculachar ele, chamar ele de gordos caralho. Aí o Trembala mandou ele se fuder. E o bagulho não deu muito certo não. Sabe que eu preciso de 30 mil calorias por dia? Talvez quando você ainda corria, sim. Mas agora você só come por compulsão, fazendo a gente parecer ridículo. O homem mais rápido do mundo. Você é uma piada. Esse fuder. O que você disse? O que você disse pra mim? Culpa, merda! Desculpa, foi, foi, foi sem querer. Fala, vai, fala! Fala! Voltando na primeira temporada, essa aqui não podia ficar de fora. Logo no App 2, pera, se esse personagem não é inspirado no Aquaman, tenho certeza que ele foi no Homem Sereia. Porque, mano, é igualzinho! Voltando na cena, Luz Estrela e Homem Sereia estão em uma missão dupla. Só que Luz Estrela já estava com muita raiva por ele ter feito muita merda pra ela. E isso acontece. Você é só o carinha dos peixes. Todo mundo te acha uma piada. Eu, principalmente. Eu ainda não acredito que caí na sua conversa. Cala a boca, churra! Se encostar, não teve ninguém. Eu queimo esses seus olhos. No primeiro app da segunda temporada, já começa com o Bruto, o melhor personagem da série. Quem acha o contrário está totalmente errado. Aqui o francês, o Leitinho e o Huey estão discutindo e dizem que precisa de um novo capitão. Porque o Bruto está desaparecido. Daí o Bruto chega nessa cena bem foda, mandando uma frase bem pica. Isso é encrenca das bravas, garoto. Apareceu um superterrorista. A Rainer foi pro espaço. E nós somos os caras mais procurados do país. Mas fica frio. O papai chegou. Capitão Pátria quer colocar o profundo de volta no set. Mas a Luz Estrela não quer isso de jeito nenhum. E acaba ameaçando ele a vazar o vídeo do voo 37. Pra quem não sabe, esse vídeo, o Capitão Pátria vai até um avião que está caindo. E deixa todo mundo lá pra morrer. O problema é que o Capitão Pátria já está meio no foda-se. Então ele acaba dizendo isso. Será que eu preciso te lembrar do vídeo do voo 37? Mete bronca. Tipo, claro, eu vou perder tudo. Mas depois, eu não vou ter nada a perder. Eu destruo os centros nervosos. Eu acho que depois, eu vou varrer Nova York da porra do mapa. Porque se quente que fica com sua, baby, que dragolão. Por que não? Luz Estrela. Eu prefiro ser amado. Prefiro. Mas se vocês tirarem isso de mim... Bom... Ser temido também não tem o menor problema. Aqui, o Trembala tinha raptado o pai do Hewie. Ligou pra ele e avisou que o mataria se ele não aparecesse lá. Mas ele mandou o Hewie sozinho. O Trembala culpa o Hewie pela morte da sua mina, a Lâmina. Sendo que foi ele que a matou. Só que ele não esperava por isso. Eu venho sozinho. Deixa ele ir. Sozinho, né? Você veio sozinho mesmo, irmão? Na próxima, não vai rolar uma próxima. Mas na próxima, traz pelo menos umas cartinhas na manga. Tá legal. Tipo... Isso aqui? E essa porra que você fez foi de propósito? Então quem é pior? É, você tinha razão. Seria burrice ver sozinho. Aqui, os caras usam um super para os ajudarem. Nesse caso, o Mesmer. Leitinho diz que se ele ajudar, eles vão deixar o Mesmer ver a sua filha. Billy Bruto queria matar ele desde o começo. Uau, Mesmer. Oi. Agora a gente mata. Só que Leitinho não deixou. Não precisa matar a porra de um super com uma filha. Ele acabou contando tudo para Vot. E o Bruto disse que se ele contasse, iriam matá-lo. E foi isso que aconteceu. Se disser a qualquer um o que viu ou ouviu aqui, eu vou cortar suas mãos e enfiar elas tão fundo no seu rabo que seus dedos vão dar tchauzinho pela sua garganta. Você veio soltar um barro, é? Não. Nem quer saber. Foda-se. Depois que a luz estrela vazou um monte de coisa da tempesta, logo quando Leitinho estava levando o Becca, a tempesta aparece jogando um carro longe, e depois começa a descer a porrada em geral. Mas... Quando a Maeve chega, as minas começam a dar uma surra na tempesta. Essa cena foi muito braba. Aí, Nazi! As garrotas não contam, né? Nesta cena, os caras estão em um laboratório para caçar uma tal de arma que pode matar o Homelander. Começa um tiroteio contra os russos. Os caras estavam levando a pior, e eles não sabiam que o Bruto tinha esse composto V. Então, o Bruto sai passando laser em geral. Essa cena foi muito da hora. A cara do Leitinho foi muito boa. Boa noite, seus merdes! Boa noite! Tchau, tchau. Tchau, tchau.